Fala pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas com lifehackers, ou seja, pessoas aí que reinventaram sua carreira para viver com mais qualidade de vida. E o convidado de hoje é o Rodrigo Vinhas, o meu mentor lá no Mastermind da Craft, e um amigo, onde a gente já compartilhou várias aventuras juntos aí, e ele, nesse podcast, falou muito sobre algumas filosofias aí que são inspiradoras, mas que trazem muitos insights práticos para a vida. Então, falamos sobre estoicismo, sobre minimalismo, sobre epicurismo e várias dessas ideias aí para que você possa coletar grandes ensinamentos e transformá-los em ação, tomada de decisão e priorização aí das coisas que realmente importam na vida, como em seus relacionamentos. Então, dá uma olhada nesse podcast, veja como o Vinhas vem aplicando isso tudo na vida dele, e eu não tenho dúvida que você vai se inspirar e vai aprender bastante coisa. E se você é novo por aqui, vai lá, se inscreva no canal, ativa as notificações ou assina o podcast para não perder nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora pro talk! Olá, galera! Bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks, e hoje eu tenho a honra de estar aqui com o meu mentor, Rodrigo Vinhas. Rodrigo, obrigado aí pela sua presença. Obrigado a você por me ter aí no podcast, é uma honra. Vamos junto. Então, Vinhas, eu gosto sempre de começar aqui perguntando, não o que você faz, mas quais são as suas paixões hoje na sua vida? Cara, uma delas é esse ser aqui, ó. Ó! Paixão recente! É, uma delas é o pequeno Matias. Muito bom. É, cachorro é uma coisa legal, assim, porque tem duas coisas que ele faz, né, por você, assim. Pelo menos o caminho, assim, eu tenho bastante dificuldade de sentir ternura, assim, então, o cachorro te conecta com essa coisa da ternura, assim, né, como os bebês, por exemplo, e também a coisa do presente, né. Então, você tá ali, ele tá ali com você, meu, ele só tá ali com você, né, ele não tá tentando se ele cresceu a audiência dele no Instagram ou não, ele tá lá com você, na boa, tal. É, a outra coisa, outras paixões, acho que é isso, essa troca, né, tá com pessoas que eu gosto, passar tempo de qualidade com as pessoas, e de trabalho, assim, recentemente, eu criei uma comunidade que chama Trata de Filipe Digitais, tem sido o meu brinquedo novo aí. Eu juntei, sei lá, algumas centenas de pessoas lá, tô trocando ideia com a galera, essa coisa de dividir o... E, assim, eu considero a galera que tá na minha audiência meus pares, e a gente tá sempre, só que eu tô documentando isso de um jeito um pouquinho mais estruturado do que eu tô fazendo, então, dividir essa jornada aí com a galera é muito rico. Delícia. E, Vinha, se você cruza com a mãe de amigo seu, lá da época da escola, e te pergunta, Rodrigo, quanto tempo que você tá fazendo da vida? O que você responde pra ela hoje? Ah, eu falo que eu tô... Ah, depende de quando, né, porque a cada hora eu vou estar fazendo alguma coisa. Se fosse hoje, por exemplo, eu falaria, ah, eu escolhi um cachorro agora, tô curtindo o meu cachorro, comecei a fazer uma terapia humanista, chamada Gestalt, também é Gestalt, tô curtindo muito. Aí, no trabalho, aí eu falaria que eu parei de ser agente de artistas, né, que foi uma coisa que eu fiz por 10 anos, então eu parei de trabalhar com essa onda de cada artista, e que eu tava trabalhando pela internet, espalhando ideias pela internet. Bom, muito bom. E dentro desses novos desafios que você abraçou aí na vida, qual o grande problema do mundo que você tá tentando resolver? A educação... Eu tô no jogo da educação, né, então a educação ter sido feita pra ser um negócio linear, né, de começo, meio e fim, na escola e tal, né, que você aprende uma coisa e, teoricamente, depois você tá habilitado pra exercer uma profissão, sei lá. E hoje as coisas mudam numa velocidade que não dá mais pra ser assim, ainda bem. Então, você ficar sempre num mindset de que você tem que estar sempre se expandindo, né, em relação à educação e tal. Então, eu acho que o problema que eu tô ajudando a resolver do mundo é esse, assim, na verdade, é essa caretice, assim, da educação tradicional, que eu acho que é isso pra algumas coisas é preciso e serve, sei lá, né, mas pra maioria das coisas, principalmente pra marketing, sei lá, as coisas que eu trabalho em línguas, e coisas que você não tem, né, na educação formal, tipo finanças pessoais, eu acho que é uma coisa que tava muito longe, assim, do holofote e a gente tá ajudando a trazer isso pro holofote de um jeito legal. Excelente. E você se reinventou algumas vezes, né, ao longo da sua carreira, como você explicou, você teve um ciclo muito legal na música, agora tá em outro ciclo bem diferente, né. Me fala um pouquinho desses seus ciclos, o que que te levou a se reinventar, a fazer uma transição, a mudar de vida, né, qual foi o principal gatilho desses momentos pra ti? Bom, primeiro, eu tocava, né, quando eu era adolescente, eu tocava guitarra numa banda de heavy metal. E aí a banda... Você troia até a bunda, né, porque eu já vi essa foto e ela é maravilhosa. É, eu tava meio das costas, assim, meio Wesley Safadão, desnutrido, assim. Aí, eu... Bom, aí eu comecei a tocar, a fazer chão no Brasil inteiro, e eu vi que, meu, eu morava dentro da van, assim, né. Eu falei, meu, tipo, se a minha vida der certo, vai ser isso, muitas vezes, vezes elevado a, sei lá, que potência, né. Então, não quero fazer isso da minha vida. Aí a gente tinha empresária na época, aí eu pensava, pô, é bem melhor ser empresário, né, você fica lá marcando os shows e tal, e a galera que vai viajar, você fica lá de boa na sua casa. Aí eu pensei, bom, na hora que der, eu vou enterar nessa. Aí eu comecei a produzir os shows, aí surgiu a oportunidade de trabalhar numa agência, aí eu era vendedor, aí eu fui ficando bom e tal nisso, aí eu virei sócio dessa agência, e depois de algum tempo, eu passei uns três anos nessa agência, mais ou menos, aí saí e montei a minha, em 2009, 2010, e eu vou acabar, eu vou sair dela agora no final de 2019, janeiro de 2020. Então, vamos fechar um ciclo de dez anos. Mas, paralelamente a isso, em 2016, eu já tinha esse negócio bem estabelecido, né, eu já tinha uma agência que cuidava de artistas grandes, da MPB, tipo, George Benjol, Marina Lima, Palavra Cantada, eu já trabalhei com a Cell, e nesse tempo todo, o cara que eu mais trabalhei foi o Arnaldo Antunes, e que, inclusive, eu tô até hoje fazendo essa transição. Então, só que, o que eu pensei? Eu falei, meu, eu tô num negócio que eu gosto, tal, de música, mas eu fico muito dependente do artista, né, então se o cara toma uma decisão boa pra carreira dele, é bom pra mim, se ele toma uma decisão ruim, é ruim pra mim. Então, eu não queria ficar nessa. E eu já tava interessado nessa coisa da educação, assim, de formas alternativas, de aprender coisas, principalmente de aprender com gente que tava, de fato, no campo de batalha, né, que eu cheguei a começar a fazer faculdade algumas vezes, e eu nunca me adaptei, assim, eu nunca consegui ir mais que três semanas, aqui na faculdade, quatro semanas no máximo. Aí, eu sempre saía, eu comecei três vezes. E aí, eu fiz um curso em Nova Iorque com um cara chamado Robert McKee, de roteiro, e que é um cara que me dá aula pros caras do Game of Thrones, sei lá, do Rosa Ficar, um cara foda. E foi um curso de dois, três dias, assim, que eu aprendi muito, muito, muito. Eu falei, nossa, a educação que eu acredito é essa, um cara que realmente tá ali no campo de batalha, falando do que ele tá vendo, né, dos grandes roteiristas e tal. Então, eu... Aí, quando eu voltei pro Brasil, eu decidi entrar nesse mercado, só que eu pensei, ah, vou fazer uma coisa que tenha mais capilaridade, assim, né, que tenha mais... que seja mais fácil de espalhar. Aí, eu pensei, um problema que todo mundo tem, dinheiro. Aí, eu fui atrás do Gustavo Cerbasi. Achei que a gente... Acho que a gente não tem, educação financeira é muito ruim no Brasil. E aí, a gente lançou o curso dele, foi um puta sucesso. Mas, ainda, eu fiquei esperando um tempo pra ver se isso realmente ia ser legal. E aí, ano passado... É, em 2019, no final do ano passado, eu comecei a produzir meus próprios conteúdos. Aí, eu pensei, ah, se isso aqui pegar uma atração e eu ver que cola legal e tal, aí, eu paro de fazer a coisa da música. Aí, eu comecei a escrever meu livro, focar no próprio conteúdo. E aí, eu abandonei agora esse negócio da música, tô nessa. Mas, não sei quanto tempo vai durar, né? Eu tô assinando um contrato na empresa de mais quatro anos. Eu fiquei quatro, seis, sete, oito, nove. Agora, eu vou assinar de mais quatro. Então, assim, vou ficar mais quatro anos nessa e depois... Aí, a gente decide o que eu fazer e tal. Bom, como que você faz esse planejamento de vida? Assim, você tem um formato mais orgânico que as coisas vão acontecendo, você vai tomando decisões, você para o momento ao ano ou a cada três meses ou a cada seis meses? Como que é esse seu planejamento? Eu evito coisas... Eu acho que, assim, o melhor futuro é aquele que tem mais opções. Então, eu evito, ao máximo, me comprometer com coisas, assim, de... de muito longo prazo porque eu quero ter mais opções. Então, eu gosto, assim, desse sentimento, assim, de que, sabe, amanhã eu posso fazer outra coisa se eu quiser e não tá apresionado. Então, mesmo esse contrato que eu tô assinando com a minha própria empresa, a empresa é minha, mas tem outro sócio e tal. Então, meu contrato originalmente é até 2021. Até 2021. Aí, os caras querem que eu fique mais, fizer uma proposta e tal, que vai ser boa pra mim e tal, e eu vou ficar até 2023. Mas, assim, mesmo nesse caso, eu tenho que fazer a coisa de um jeito que eu tenha uma certa flexibilidade. Então, assim, eu não preciso estar lá fisicamente na empresa, eu não tenho, assim, grandes obrigações, assim, do tipo, você tem que produzir isso, produzir aquilo. Mas, pelo histórico, eles sabem que eu produzo, então, por isso que eles querem que eu esteja lá. E eu planejo sempre, assim, a coisa do ano, né? Os próximos 12 meses eu planejo, porque eu faço o ciclo do ano. Então, eu coloco, assim, coisas que eu conquistei esse ano. Deixa eu ver se eu posso mostrar pra você aqui. Então, por exemplo, eu coloco algumas metas, assim, pro ano, que são as mais importantes, e depois eu vou colocando de verdinho o que eu consegui. Então, em 2016, era controlar as dívidas, aí, coisas que depois, às vezes, eu nem tinha colocado, mas aí acabam tendo. Então, eu fiquei amigo, ó, do Ladeirinha, da Yesiquinha, que você até conhece os dois, e da Gima, outro mesmo que você não conhece, foi coisa importante pra mim. Comecei a acordar às 5 horas da manhã, em 2016. Comecei a me cuidar mais da saúde. Fiquei vegano. Fui a primeira vez um psiquiatra, que era uma coisa que fazia diferença pra mim. Comecei essa empresa, aí gratitude, aí eu recomprei a minha outra empresa, a Libertar, que eu tinha medido consórcio. Aí, aqui eu coloco, ó, fizemos não sei quanto de grana, 16 milhões, estabilidade financeira, ter uma rotina, hábito de serenar, criar meu mastermind. Aí, depois, ó, outro ano. Aí, eu vou colocando, eu vou colocando, assim, algumas poucas grandes metas por ano, e vou colocar, por exemplo, isso aqui, ó, eu não consegui me livrar da social mídia nesse ano, não consegui me editar todo dia e não consegui ler 50 livros em 2018. Legal. Aí, aqui, 2019, ainda não fiz, mas aí eu sei que alguns que foram, alguns que não foram. Enfim, basicamente, eu tento sempre ter uma coisa simples pra me guiar, pra ser fácil de acompanhar, sabe? Nada muito mirabolante, assim. Então, eu tento pegar coisas que eu acho que vão fazer diferença nessas áreas principais, assim, tipo, saúde. Ô, querido, obrigado. Corpo, mente, espírito, né? Aqui, ó, o nosso bordão, Ian Zito. Boa! Excelente! A Rafa me deu de aniversário. Arrasou, arrasou. Cara, excelente, porque esse planejamento mais minimalista, né, e é um tema que eu sei que você conecta bastante, a gente já pode falar um pouquinho, é uma forma mais realista de acompanhar, porque às vezes a gente gasta energia pra caramba pra fazer um puta plano em todas as áreas de roda da vida, um trilhão de submetas, e uma vez que você termina isso, vai pra gaveta, você não olha mais ao longo do ano e nada acontece. Então, ter ferramentas simples, mas efetivas pra que você consiga sentir que tá indo na boa direção, no bom norte, e chegar no final do ano e falar, foi um ano que valeu a pena, é fundamental. É, eu até tenho, assim, sabe, as coisas de um jeito mais detalhado, aquela planilha tem, sei lá, 20, 30 abas, mas assim, todo dia eu bato olho naquela, e aí, assim, aí com aquilo eu posso tomar as decisões da minha vida, assim, né, do meu dia a dia, e aí eu vejo, aí quando eu for reavaliar, eu vejo, às vezes tem coisa que já tá masterizada, mas que eu perco que eu saio do trilho, então, por exemplo, escrever é uma coisa que já tava masterizada pra mim, né, coisa dos diários da manhã, e tal, das páginas da manhã. Esse ano eu dei várias escorregadas, então talvez ano que vem eu já coloque, ah, retomar o hábito das páginas da manhã, e tal. Perfeito. Eu sei que você é um cara que também estuda muito grandes mentes aí de hábitos, de produtividade, você falou ali do clube 5AN, James Clear, com poder, com os hábitos atômicos, e tal. Quais foram os hábitos aí que você mais se orgulhou nesse ano, que você conseguiu manter, que você conseguiu adotar, que tem tido uma real, um real impacto positivo na sua vida? Priorizar passar tempo com as pessoas, que eu gosto, ao invés de fazer coisas, assim, que, às vezes é bom para o seu ego, ou até para o negócio, mas não vai fazer uma grande diferença na sua saúde emocional ou mental. Então várias vezes, assim, sei lá, eu deixo de ir em um evento para eu ficar, tipo, em casa com o meu cachorro, sabe? E, sei lá, às vezes é aquele evento do nosso nicho, né, que eu tenho um certo reconhecimento, que você vai lá, fica todo mundo assim, nossa, que legal, quero o que você fez, e tal. Que é gostoso, assim, né? Estar num lugar que você é reconhecido e não sei o que, mas, assim, tentar fugir, evitar essas armadilhas do ego, assim, mais, assim, isso e passar mais tempo com as pessoas que eu gosto. Acho que essa é a minha maior prioridade, assim, da vida, é poder ter tempo de qualidade com as pessoas que eu gosto. excelente. E, é engraçado que essa é a grande, o grande, se a gente olha aí para os estudos sobre felicidade, o mais longo estudo da felicidade, todas as grandes sabedorias, as pessoas chegando no final da vida, eles falam coisas parecidas, que é passar tempo com as pessoas que a gente ama, é ter tempo de qualidade, fazendo aquilo que realmente importa, mas, mesmo assim, muita gente acaba não seguindo esses ensinamentos bem básicos e caindo nessa rotina louca da sobrevivência, né, e esquece de viver de forma mais intencional. E nessa pegada de viver de forma mais intencional, você acredita que esse movimento, esse novo comportamento, essa sua consciência em relação a isso veio a partir do momento que você começou a estudar e praticar mais o minimalismo, foram coisas em paralelo dentro da sua jornada de expansão de consciência, como é que você vê esses movimentos aí do estoicismo, minimalismo e essas decisões que você tem tomado na vida? Cara, eu passei muito tempo, assim, estudando o estoicismo, eu gosto muito, na verdade, mas eu acho que esse ano eu fiquei mais, eu tô indo mais pro epicurismo do que pro estoicismo. Porque o estoicismo fala uma parada, tipo assim, meu, não importa que aconteça, você, enfim, você vai ter uma, é tipo uma, uma mente inabalável, né, e você consegue lidar com as adversidades e tal, e isso eu acho super legal, mas já a coisa, então, a felicidade pro estoico tá nisso, né, em você construir a sua, a sua mente de uma maneira que as suas emoções não te controlem, né, então, tipo aquele cara que bate o pé na mesa e fica xingando a mesa, né, quantas, quantas vezes a gente não fez isso, né, então, ficar com raiva de coisa, sei lá, uma pessoa te fecha na rua, então, é isso, para os estoicos fazer esse tipo de coisa, se você alimentar isso, é o caminho da insanidade, e já no, no epicurismo, o epicur falava assim, três princípios bem simples, né, você precisa ter as coisas para a sua sobrevivência, então, teto, comida, não sei o que, né, o básico, é, você precisa passar tempo com os amigos, né, então, ele fala assim, é mais importante com quem você vai comer do que o que você vai comer, então, ele falava alguma coisa, tipo assim, só um lobo com a mesa sozinha, não sei o que, e a outra coisa é ter tempo para reflexão, né, você separar um tempo na sua vida para refletir que o que você está fazendo ou não, vale a pena, porque geralmente as pessoas, as pessoas no geral, sim, inclusive eu, fazendo parte das pessoas no geral, gasto muito pouco tempo na vida refletindo, eu vejo que quando eu passo mais tempo pensando por que que eu fiz isso, por que que eu estou sentindo isso, por que que eu me sinto mal nesse lugar, por que eu me sinto bem nesse, por que que quando a pessoa fala tal coisa não incomoda, tal, eu, eu tendo a ficar melhor, assim, eu busco mais uma vida com mais satisfação e paz de espírito do que com, do que ficar buscando grandes picos de euforia, assim, sabe, que eu acho que é uma característica, assim, que a galera interpretou mal, assim, nessa coisa do epicurismo, né, tanto que a coisa do hedonismo, o jardim das delícias, que é associado com ele e tal, é bem, é bem incongruente, assim, com o que ele pregava de fato, né. Perfeito, é engraçado que eu li esses livros, o meu primo lançou um livro, se chama Ensaio sobre a crise da felicidade, e aí ele estudou muito, foi muito influenciado por Epicuro e por Bauman, também, que fala muito da modernidade líquida, né, e aí ele faz esses três níveis, que eu lembro que o primeiro que você falou, que são das coisas naturais e necessárias, né, que é bem focar nessas duas áreas e ter cuidado para também não focar tanto nas coisas naturais e não necessárias, que é, por exemplo, um pouco mais de luxo, né, nos restaurantes que você vai, se você tem a disponibilidade de investir, tudo bem, não tem problema nenhum, mas cuidado para não ficar dependente apenas disso. É, é o que ele fala assim, né, é você evitar de prostituir os seus gostos, né, então, por exemplo, sei lá, que nem eu, eu moro aqui num apartamento de, sei lá, 50 metros quadrados, eu teria a condição de morar num apartamento de 200 metros quadrados, mas aí eu vou morar num apartamento de 200 metros quadrados, aí tem que ter móveis para os 200 metros quadrados, aí tem que ter gente para cuidar desses 200 metros quadrados, aí, sabe, tudo vai se aumentando, aumentando, e aí, sei lá, se por alguma coisa da vida eu tiver que ficar um de 30, por alguma circunstância da vida, eu vou sentir isso muito, né, isso era uma coisa que o Escuro falava, já o Seneca, ele falava uma coisa, uma coisa mais assim, você pode, é, desfrutar do luxo quanto você quiser, só não, tanto os tolos quanto os sábios gostam das coisas boas, só que os sábios, a diferença dos sábios é que eles não são acertados quando eles perdem, aí como eu acho que eu já sou mais bobinho, eu prefiro não prostituir muito os meus, muito bom, que é outro pensamento que esse, desde que eu fiz o curso de meditação de Pássana, pra mim foi uma das experiências mais empíricas que eu pude ter pra entender um conceito que todo mundo fala, né, não é novidade pra ninguém, mas abraçar isso de forma verdadeira na vida é mais complexo, que é o conceito de que tudo é intermanente, né, tudo passa, tudo bom, tudo ruim, vai passar, que é a base da filosofia budista, né, isso vai passar, perfeito, isso vai passar, só que adotar isso de maneira real pra vida é foda, né, porque quando tá tudo bom você quer manter aquilo, você quer agarrar, você fica dependente, e só que a única verdade é que aquilo vai passar, e a dor também, o sofrimento também, a perda, então, isso daí é algo que eu tento cada vez mais analisar de maneira verdadeira na minha vida, mas admito que não é fácil, principalmente quando você passa por momentos bons, assim, você quer simplesmente mantê-los, né, e dentro dessa dinâmica, eu queria entender hoje, né, quais são as suas maiores dificuldades, você falou ali que tá com uma dificuldade de vencer o, a sua presença, o seu vício digital, né, vamos dizer assim, eu sei que você, eu estou estudando aí bastante também minimalismo digital, tal, como é que você vê hoje esse desafio, por que você acha que é algo tão complexo de conseguir vencer, e o que você tem feito pra melhorar nessa direção? Bom, é muito difícil de vencer, porque todas as mentes mais inteligentes do mundo estão trabalhando pra você se viciar nisso, né, então, precisa ser uma coisa, porque, naquela coisa do hábito, né, o que que cria o hábito, é a coisa do, o que que cria um hábito, a coisa de ser conveniente de fazer, né, ser simples de fazer, então, é muito fácil, qualquer coisa que você tá, tipo assim, separou, cinco, um minuto no farol, você pode pegar seu celular e checar se você tem um like no Instagram, isso te dá uma micro dose de felicidade ali, você, hum, a pessoa gostou da minha foto, sei lá, então, é muito conveniente, né, tá no seu bolso e tal, a outra coisa é, é te dar um retorno positivo, né, então, toda hora que você vai mexer, você pode ter um retorno positivo, que alguém, principalmente se você tá, se você tem uma presença no social media e tal, então, no meu caso, eu nem tenho muitos seguidores, mas eu tenho lá 26 mil, sei lá, 25 mil, então, toda hora que eu clicar lá, alguém vai tá falando, nossa, que legal isso que você fez, e aí isso dá uma sensaçãozinha de bem-estar e tal, então, acho que por isso que é tão difícil de se livrar, é, o que que eu faço pra, pra me livrar? Quando eu tô pensando mais sobre isso, então, quando eu tô, quando eu, quando eu passo mais tempo refletindo, eu tento pensar mais sobre isso, aí quando eu tento pensar mais sobre isso, eu faço coisas do tipo, por exemplo, eu tenho dois celulares agora, então, eu deixo o que eu tenho as minhas coisas, aí eu deixo eu carregando no outro cômodo, e se for um outro no quarto, se eu quiser ver a hora, usar pra despertador, pra, sei lá, se eu quiser ligar a luz pra ir no banheiro, de noite, eu posso usar o outro que tá lá no meu quarto, sei lá, e deixo o outro na sala, é, não liga as notificações, mas eu confesso, assim, que hoje, 80, 90% das vezes, eu só pego, assim, sei lá, por exemplo, eu coloco café pra fazer, várias vezes acontece isso, eu coloco a água pra ferver, aí eu venho aqui pra sala, fico um pouquinho com a gente, eu falo, mas se eu só dar uma olhadinha ver o que rolou de ontem pra hoje, aí a água do café acaba lá, começa a queimar a panela, e eu tô lá. Ai, muito bom, é bizarro, né, porque é um mundo que, às vezes, você pega o celular pra ver a hora, mas automaticamente, você abre o Instagram, quando você vê, você tá respondendo direct, e se você não for muito consciente, e disciplinado, pra determinar momentos, para isso, porque, acaba que fica num mundo muito cinza, né, porque é o seu trabalho, então, não é apenas ficar no feed, vendo a vida dos outros, e se comparando, né, é o seu trabalho, então, encontrar esse equilíbrio, é uma dinâmica constante, né, de se perguntar, o porquê de você estar fazendo aquilo, naquela hora, porque senão, o troço vai infinitamente, né. Agora, eu queria saber de você, qual a sua visão da verdadeira riqueza, hoje? É, é o jeito que as pessoas que você, tá mais próximo, olham pra você, assim, né, é tipo isso, meu, você chegar na sua casa, você quer saber sobre uma pessoa, ver como que os filhos traçam o cara quando ele chega em casa, e o cachorro, a gente sabe tudo da pessoa, assim, sabe, eu acho que, assim, essas pessoas que são próximas, assim, eu penso sempre isso, o que as pessoas próximas de mim, vão falar de mim, sabe, longe de mim, né, vão falar que, tipo, que eu trato elas bem, que eu sou cuzão, que isso, assim, é a coisa, e assim, aí, sendo mais pragmático, no campo, do campo material da vida, né, que a gente tá no mundo material e tal, é, é você não ter que se, não ter que se preocupar, assim, sabe, isso não é uma questão na sua vida, assim, então, sei lá, você poder fazer as coisas que você quer, tem que isso seja uma grande questão, por exemplo, se amanhã eu quiser viajar, eu posso viajar pra qualquer lugar, se eu quiser, sei lá, comprar alguma coisa que eu precise, eu posso, é aquela coisa, assim, de você ter o recurso disponível pra você, se você precisar, então, por exemplo, eu não fico vivo, ultra preocupado com saúde, porque, eu sei que se eu tiver algum problema de saúde, eu vou ser bem cuidado, o máximo que der, assim, então, então, não é uma questão, tipo assim, além do problema de saúde, eu não vou ter outra questão pra me preocupar, tipo, caramba, agora eu tenho problema de saúde, preciso levantar não sei quanto de dinheiro, porque senão eu vou me foder, porque não sei o que, porque eu governo isso aqui, então, eu sei que é uma posição privilegiada, quase ninguém tá nessa posição, muito pouca gente, infelizmente, mas eu acho que é isso, assim, ser rico na vida é isso, assim, é ter condição pra não ter que fazer do dinheiro, essa é a principal coisa da sua vida. Excelente. E o que é ser livre na vida? Ah, eu acho que é bem essa, essa definição aí, de você apreciar a sua própria companhia, sabe? Porque, na verdade, a gente fica se enchendo, assim, de coisas, né, então por que o celular está se escravizando? Porque a verdade é que você não aguenta ficar cinco minutos com você sozinho. Então você coloca outra coisa lá pra preencher esse vácuo, tal, então, acho que a coisa que pode deixar você mais livre é você saber apreciar a sua própria companhia. Excelente. Muito bom. De todos os livros e frases aí que você leu e se inspira diariamente e compartilha aí com o mundo, qual dessas você acredita que se a gente pudesse ser impactado no nosso feed diariamente teria uma diferença? Ah, eu gosto muito daquela do Marco Aurélio, assim, que sempre está acontecendo alguma coisa e a gente fica justificando o nosso comportamento, né? E ele fala, o que está te acontecendo agora está te impedindo de agir com justiça, com bondade, com dedicação, com... quer basicamente ser a melhor pessoa que você pode ser? E geralmente nada está, né? Nem se você tiver, sei lá, um câncer terminal, isso não vai estar te impedindo de agir com bondade, com justiça, com... com moderação, com... com paciência, assim, com as suas melhores características, assim, nada vai te impedir de agir assim. Então, se nada vai te impedir... Se nada... Se o que está te acontecendo agora, ou nada pode te impedir de agir assim, por que a gente age tantas vezes de modo contrário? Já que essas coisas estão na gente, né? A gente... Todo mundo tem a sua melhor versão, assim, a melhor parte de você mesmo. Perfeito. Bom. Vinhas, animal, poderia ficar aqui anos, horas, te ouvindo, trocando ideia, debatendo, filosofando, mas queria compartilhar com a galera aqui onde que as pessoas podem buscar um pouquinho mais no Vinhas aí para continuar esse diálogo aqui. Pô, eu recomendo qualquer plataforma de podcast. Tem o meu podcast lá. Inclusive, o Ian é um dos convidados lá. A entrevista dele vale muito a pena de ver. Ou no YouTube, ou no Instagram, Rodrigo, underline Vinhas, que são os lugares aí que eu estou. Perfeito. Meu rei, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sabedoria, como sempre. É ótimo. Imagina, tamo junto. Tocar com você. E até a próxima. Valeu, Vinhasito. Tamo junto. Valeu, meu rei. E aí, curtiu essa conversa com o Vinhas? Muito boa, né? Espero que você tenha se inspirado, mas também tenha coletado aí vários insights práticos para você implementar na sua vida e se tornar uma pessoa mais equilibrada, mais feliz, mais completa. E se você gosta de conversas como essa, dá uma olhada nos outros episódios que eu venho entrevistando vários outros lifehackers que vêm reinventando as suas carreiras para viver com mais qualidade de vida. E se precisar de alguma ajudinha, também dá uma olhada nos links na descrição, porque assim eu posso te ajudar com algum formato aí de transformação. Beleza? Até a próxima.